Opa, boa tarde pra você, vamos chegando agora meio de meio, esse é os donos da bola, seja bem-vindo mais uma vez aqui durante a Band, aqui na Band, hoje sexta-feira, nove de janeiro, e eu falo com ele primeiramente, Antônio Carmo, meu parceiro, boa tarde pra você. Boa tarde, Andressa, amigos da TV Band, vale um abraço especial, boa tarde pro Jordão, lá da cantina da associação do Línea de Moura. Opa! Que estivemos lá ontem, ele todo dia tá nos assistindo aqui. Jordão, um abraço. É, tem uma esfirra sensacional, sensacional lá. E hoje nós recebemos aqui um jogador do Taubaté Vôlei, que já teve o gostinho de saber e de ser, como é, ser bicampeão da Superliga Nacional de Vôlei, é o ponteiro Thiago Sens. Seja bem-vindo aqui no nosso programa, Thiago. Muito obrigado, Janaína, bom dia, bom dia, Antônio, bom dia a todos os telespectadores aí de hoje. Tá certo, gente. Além do Taubaté Vôlei, também a gente vai falar da rodada decisiva da Copa São Paulo de futebol júnior, pros times da nossa região, tem o basquete de São José, que perdeu ontem pro Bauru, e a partir de agora você também pode participar ao vivo do nosso programa pelo Facebook, facebook.com.br os donos da Bola Vale. Portanto, gente, a gente fala de vôlei, né, nosso entrevistado está aqui amanhã, o Taubaté, que perdeu pro SESI no meio da semana por 3x7x0, tem um jogo duríssimo pela frente. Recebe o líder da Superliga Nacional, o Sada Cruzeiro, às 9h30 da noite, no ginásio do Abaité. Tiago, o time já se recuperou desse 3x7x0, começo de ano, volta da folga, como é que foi essa partida? Conta pra gente. Já, a equipe já está recuperada, já vem treinando forte pro nosso próximo confronto contra o Sada, e falando um pouquinho da derrota pro SESI, eu acho que foi uma derrota esperada, como a vitória também seria. Deu um apagão em vocês ali? Eu acho que a gente não estava com o ritmo de jogo que vinha apresentando antes dessa pausa de Natal e Ano Novo, mas eu acho que tudo dentro de uma programação, já voltamos a fazer a parte física forte, e já estamos com os treinamentos fortes, eu acho que aos poucos a gente vai retomando esse ritmo de jogo. Nesse caso, a folga acaba atrapalhando às vezes, né? A gente comentou até com o Ricardo Navarro, quando ele esteve aqui, antes de começar o campeonato, que a tabela pra vocês, ela é meio complicada. Vocês começaram o campeonato, começam o retorno, sempre pegando os times em cima da... Antes de começar o campeonato, todo mundo igual, mas sabendo que seriam os melhores. E agora se confirma, pegando o SESI, pegando o Minas, pegando o Cruzeiro agora, já tem que estar no ritmo. O problema é isso que você estava dizendo, vocês voltaram das férias pegando o SESI. Quatro dias depois, pega o líder e o Cruzeiro, já tem que estar no ritmo mais forte, né? É difícil manter esse ritmo com uma folga dessa, com uma pausa dessa, mas em contrapartida também, a pausa, ela é essencial pra recuperação do... Nossa, a gente vem com um período muito longo desde o Campeonato Paulista, em treinamentos fortes, então essa pausa, ela precisou ser feita também. Serviu pra dar um descanso e uma respirada também, né? Aí eu acho que o pessoal do Taubaté exagerou no pernil, na picanha, na champanhe... Mas todo mundo voltou muito bem fisicamente, os treinos entre Natal e Ano Novo que a gente fez, um período de treinamento também super forte, o pessoal todo muito focado. A gente sabe do nosso objetivo, a gente sabe do peso que a gente tem nas costas, então a gente quer fazer por merecer isso aí. Bom, Thiago, aqui no nosso Facebook, que é a participação da galera, o Luiz Fernando Meirelles está perguntando pra você se o seu jogo de amanhã contra o Sala Cruzeiro é decisivo pra vocês saberem se realmente o time de vocês do Taubaté pode ser o campeão da Superliga. É, eu acho que amanhã é uma partida contra o atual campeão da Superliga e um time que está cotado, líder hoje, e o outro time, nós que estamos cotados pra estar numa final de campeonato e talvez ser campeão. Então eu acho que mostra, vai ser uma prévia de um dos melhores jogos da Superliga. Quem sabe a prévia da final também, né? Quem sabe... É, eu pensei em falar isso, mas vai ter que botar os pés no chão. Eu falo pra você, porque eu já fiz a previsão aqui, a final do NBB do basquete é Flamengo e Bauru, né? E a final do... Então a boquinha... Tomara que... Espero que seja. Caminhar pra isso, ouço pra que isso seja certo. Tá gravado, hein, gente? Já tá gravadinho. Qualquer coisa a gente coloca aqui de novo, novamente. Aqui também o Emerson Camargo de Quiririm, que sempre participa conosco, perguntando basicamente que a gente até conversou aqui. Se vocês superaram essa derrota, como é que fica a cabeça de um jogador depois de voltar aí dessas férias, depois das festas de fim de ano, começa o treinamento e perde pro SESI, que tava ali na quinta colocação e de repente cresceu em cima de vocês? É uma equipe de alto nível, ela tem que saber lidar com isso, tanto com a vitória quanto com a derrota. E a equipe do SESI é uma equipe que tem jogadores de excelente nível, participam da seleção brasileira, então... É uma derrota normal, né? É uma derrota normal. É uma derrota normal. Vocês ganharam deles de 3 a 0 aqui, perderam 3 a 0. Ganhamos de 3 a 0, perdemos de 3 a 0 agora, o campeonato ainda é longo, continua. O SESI é um baita time, nossa. O SESI é um baita time. Até essa classificação deles em quinto lugar é meio mentirosa, né? Porque tava desfalcado do Murilo, um falta aqui, outro ali, ou um time completinho mesmo, é um baita time. Não, o time completo, ele é um time que tá na briga aí junto com a gente, com Campinas, com o Sada. Pra brigar pelo título. Pra brigar pelo título, então... Você é de onde, Thiago? Eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Santa Catarina. E o sotaque ficou aonde? Não, tá aqui, tá atrás. Não deu sotaque. De vez em quando, quando eu me empolgo um pouquinho, sai um pouquinho do sotaque, mas eu já moro fora há muito tempo, então... Você foi campeão pela Unisul em 2002? Pela Unisul em 2003, 2004. Foi meu primeiro ano de Superliga. E agora, pelo RJX, dois anos atrás. Que é o Rio de Janeiro, que foi extinto, né? O time que parecia que ia dominar o Brasil e, de repente... Foi pra baixo, acabou o investimento, acaba o time. Não, só pra saber, até legal, a gente conversava com o Thiago ali no Camarim, saiu do Rio de Janeiro, não teve o resto do contrato pago, tá com dinheiro lá pra receber. Isso é um problema, Andressa, terrível que a gente vive no Brasil, dos esportes chamados olímpicos, monta esse time aqui, termina ali, não dá satisfação nenhuma e quem paga é o jogador, que fica sem receber, situação complicadíssima. É, tá certo. A gente continua falando de vôlei aqui com o ponteiro Thiago Seis, do Taubaté Vôlei. E você de Taubaté e de São José dos Campos pode participar ao vivo pelo nosso facebook.com barra os donos da Bola Vale. Daqui a pouquinho, a rodada decisiva da Copa São Paulo de futebol júnior e ainda o basquete do São José. A gente volta já. A gente volta já.